Então, pessoal, mais uma vez eu queria agradecer aqui a presença do Jefferson. Jefferson é um cara feríssimo, parte do grupo de brasileiros que está arrasando fora do Brasil. E ainda assim, não esqueceu da gente estar aqui hoje transmitindo diretamente de Munique para dedicar o tempo dele e compartilhar o conhecimento dele com vocês. Então, meu querido, sem palavras, muito amor no coração. Beleza, obrigado. Obrigado, cara. Eu acho que muito do que eu tenho hoje eu devo à comunidade, à PHP Conference, à PHP, está comigo sempre também. Então, estamos aí compartilhando. Opa, cara, esse é o melhor elogio que a gente pode receber, cara, saber que ajudamos. Cara, então, a sua apresentação já está rodando, a sua gravação já está rodando. Meu querido, a bola é sua. Arrase como sempre. E se você precisar de alguma coisa, a gente sempre fica mais ou menos de olho aqui. Então, a gente percebe se você tiver em apuros e vem ao seu resgate. Tá bom? Beleza. Obrigadão, meu irmão. Valeu, boa palestra. Boa palestra. Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Na verdade, boa noite aí no Brasil também. Já são seis da tarde, apesar de já estarmos aí praticamente em verão, né? Então, o dia ainda está um pouco claro. Mas é que para mim é boa noite. São dez da noite, um friozinho maravilhoso. Hoje o dia aqui foi quente, cara. Tivemos seis graus. Olha só que maravilha. Melhor do que esses dias, que a máxima foi menos dois. Então, hoje foi bom. Mas, hoje nós estamos aqui para poder falar um pouquinho sobre performance. E essa minha talk, essa minha palestra aqui hoje, ela é um pouquinho diferente das palestras que eu costumo fazer, até na história da PHP Conference. Porque, geralmente, eu faço o contrário. Eu trago palestras mais voltadas para conteúdo técnico e mão na massa na hora ali da palestra. E hoje vai ser uma mais conceitual. Porque, falar de performance, sim, nós podemos desenvolver muitos aspectos técnicos. Mas, querendo ou não, no final acaba sendo conceito. E isso também pode variar de aplicação para aplicação, de uso, de cada tipo de uso, dependendo do seu tipo de mercado. Então, hoje acaba que vai ser um pouquinho mais conceito. Mas, vamos falar aqui um pouquinho sobre performance hoje. Ok? E, caso alguém queira acompanhar os slides, não só pela apresentação, pelo vídeo, pela tela que eu estou compartilhando, mas também por algum outro lugar, se você quiser, você pode abrir os slides aí no seu navegador. É só copiar aí, apontar o QR Code e abrir. Então, você consegue pegar aí, em tempo real, a variação dos slides. Bom, falando um pouquinho mais de mim, eu sou o Jefferson Souza. Eu sou do Rio de Janeiro e, atualmente, há dois anos, eu moro e trabalho aqui em Munique, na Alemanha. Eu trabalho como Senior Developer na empresa chamada Levels. É uma empresa que é um tanto quanto difícil de descrever o que nós fazemos, mas nós somos, basicamente, uma rede social para aquisição de benefícios. Seria, imagino que você tem o Amex e você tem um monte de benefícios por ter o Amex. Então, se você tem o Amex, se você faz parte da nossa rede social, você tem ainda mais benefícios. Quando você vai fazer uma compra, quando você vai, de repente, no restaurante, no hotel. Então, nós temos uma rede de benefícios que ainda está se expandindo mais nos Estados Unidos e aqui na Europa. Mas, basicamente, a nossa empresa, ela tem esse que é de benefícios, mas também é uma rede social. Então, você pode compartilhar as coisas que você faz, você pode ter comunidades dentro dos seus interesses. É bem interessante e alguns desafios bem legais. Antes disso, eu trabalhava na Nasa João Sistemas, no Rio de Janeiro. Passei também pela High Media, que é uma agência que também atuou no Rio de Janeiro. E a minha origem, digamos assim, onde eu aprendi tudo o que eu sei hoje sobre PHP, muitas coisas sobre servidor, até mesmo front-end, desenvolvimento de JavaScript, essas coisas assim, eu aprendi na Iperusar no estúdio. Foi onde, na verdade, eu estudei e depois comecei a trabalhar lá. Que foi onde eu, praticamente, comecei a minha carreira como desenvolvedor, 12, 13 anos atrás. E também, administrei alguns treinamentos na Tempo Real Eventos, que a organizadora da PHP Conference falava sobre a Ionic, sobre Jens e Docker. Foi também bons tempos. Vocês podem me encontrar no meu GitHub, GitHub.com.br barra Jefferson Souza, também no Twitter, barra Jefferson Souza. Quase tudo que lugar vocês conseguem me encontrar como Jefferson Souza, exceto no Instagram, que é o Jefferson Souza. Porque o Jefferson Souza pegou o login de Jefferson Souza, não posta nada, só está lá empatando e é isso aí. Não tenho mais como usar. Bom, esse cara sou eu, essa daqui é a minha digníssima esposa. E vamos começar. Performance. Quando eu pensei nessa talk aqui, eu falei, cara, nós estamos passando por alguns problemas de performance, tanto aqui na empresa, em Munique, quanto na NASA Jumos Sistemas, que eu ainda dou consultoria lá. E, na época, eu estava justamente fazendo várias análises para poder ver como eu poderia resolver os problemas. Mas esses problemas eram problemas diferentes. Os problemas que eu tinha na NASA Jumos eram os problemas que eu tinha e, na verdade, ainda tenho aqui na empresa. São outros. Então, acabou que eu tive que expandir bastante o meu estudo justamente para poder resolver esses problemas. e eu resolvi compartilhar boa parte das coisas que eu passei aqui. Por isso que eu digo, essa palestra vai ser muito mais conceitual. É claro, vou mostrar exemplos de como eu resolvi e ferramentas e tudo mais. Mas também vou falar muito sobre o conceito e o porquê a performance é importante para a gente. Beleza? Então, seguindo aqui. Eu fui no Google e a primeira coisa que eu falei, caramba, o que é performance? Beleza? Então, é um substantivo feminino que quer dizer atuação ou desempenho ou então no teatro é um espetáculo, uma apresentação ou qualquer coisa assim. Eu falei, caramba, não é o que eu quero ainda. Isso não é o que eu estou procurando. Estou procurando outra performance. E aí eu achei no significados.com.br, olha aí. Legal esse site. Performance é um substantivo feminino com origem na língua inglesa que significa realização, feito, façanha ou desempenho. Eu falei, opa, calma aí. Esse já está mais próximo do que eu quero. Que eu, justamente, a performance que eu quero é aumento de desempenho. Ótimo. Então, vamos lá. O que é que é desempenho? No mundo dos mecanismos motorizados, como, por exemplo, um automóvel, a performance corresponde à capacidade de alcançar o resultado desejado com eficiência. Então, na verdade, quando você tem desempenho, você tem ali, justamente, o seu resultado alcançado com eficiência. E isso me ajudou a... Beleza. Então, é esse caminho que eu vou. É isso que eu preciso para os meus serviços, para os meus sistemas. Então, é isso que eu vou estar trabalhando a partir daqui. Beleza? Mas vamos lá. O que a Wikipedia diz com relação à eficiência? Eficiência é a habilidade de evitar gastos de materiais, energia, esforços de dinheiro e tempo fazendo alguma coisa ou produzindo o resultado desejado. Então, no aspecto geral aqui, é basicamente a habilidade de fazer as coisas bem, com sucesso e sem desperdício. E aí, parando para pensar, eu falei, nossa, eu acho que é tudo que um desenvolvedor sonha. Eu quero ter um sistema que seja bom, que rode com a velocidade alta, que não me consuma tanto tempo para poder manter, que não me consuma tanto dinheiro para poder manter esse sistema rodando. Eu acho, na verdade, não só o desenvolvedor, mas também toda a empresa onde você estiver trabalhando ou se você... Você... Sei lá, MEI ou qualquer coisa assim. Então, você precisa de ter o seu serviço feito de uma forma tão boa que você não vai precisar gastar tanto tempo ou dinheiro ou esforço para poder manter ele. Então, a eficiência vem daí. Beleza? Então, dito isso, isso aqui é basicamente uma mini agenda de alguns dos pontos que nós vamos ver durante essa nossa talk. Então, nós vamos entender um pouquinho como a performance pode impactar os serviços. Nós vamos entender um pouco mais sobre o protocolo HTTP, porque eu posso dizer para vocês que eu trabalhei muito tempo com desenvolvimento até eu realmente entender como o protocolo HTTP funciona. Vamos falar um pouquinho sobre performance a nível de servidor, performance, falar um pouquinho sobre fila, falar um pouquinho sobre cache. e também vamos falar sobre as CDNs, as redes de entrega de conteúdo. E nesse meio tempo aí, nós vamos também ver algumas configurações que podem ajudar o PHP junto com o Internet a ser um pouquinho mais rápido. Beleza? Então, vamos lá. Nosso primeiro item é velocidade. Ok? Por que velocidade é importante? Aí eu fui pesquisar, fui lá no Pi, no Google e fui pesquisar artigos do Google sobre velocidade do site, sobre performance e eu encontrei essa frase aqui. 53% dos usuários mobile, dessa grande rede de usuários mobile que nós temos hoje no mundo, que já corresponde a muito mais do que o uso de desktop, abandonam os sites que levam mais de 3 segundos para poder carregar. E mais que isso, na verdade, o próprio Google dá menos relevância para o seu site nos resultados de busca se o seu site demora muito a carregar. O robô do Google, quando está indexando o seu site, se o seu site demora, ele vai caindo no ranqueamento. Mas, além disso, ainda tem a estatística de que os usuários abandonam. E eu posso dizer para vocês, eu como um usuário de site mobile, eu realmente, eu vou lá, faço uma pesquisa. Se o site está demorando muito para carregar, eu certamente vou apertar o botão de voltar e vou tentar um próximo. Ok? Até eu conseguir ter o resultado desejado, que é ver o meu conteúdo em uma velocidade mais alta. Ok? Geralmente é isso. O usuário precisa do conteúdo para aquele momento. E aí eu encontrei uma outra métrica interessante aqui, que é um segundo de delay, além desses 3 segundos que nós estamos falando aqui. Ou seja, se o seu site leva até 3 segundos, ok, os seus usuários estão aguardando esses 3 segundos. 2, 3 segundos, ele está ali aguardando. E aí, se o seu tempo de carregamento aumenta em 1 segundo, você pode perder em conversões em até 7%. Ah, Jeff, é só mais o meu site, de repente eu não faço venda, eu não faço nada disso. Acredite. Para você, em algum momento, acessos podem vir a ser um fator de conversão ou qualquer coisa do tipo. Então, 1 segundo de delay pode causar uma queda de conversão de até 7%. Na verdade, esses dados que eu achei são de 2018. Então, eu acredito que isso pode ser até maior agora, principalmente nesse período de pandemia, onde todo mundo está fazendo compra online, onde todo mundo está navegando. Então, isso pode ser muito maior hoje na nossa realidade. E aí você se pergunta, Jefferson, o que é que eu tenho a ver com isso? Bom, o que é que você tem a ver com isso é, o seu serviço, ele precisa que você pense da forma a qual você vai otimizar os recursos. Você pode, de repente, hoje não estar trabalhando numa Amazon, mas olha aqui o que aconteceu na Amazon. E eu acredito, você pode hoje não estar trabalhando na Amazon, mas amanhã você pode estar trabalhando na Amazon, tá? Isso é uma coisa que, tipo, tinham pessoas próximas a mim que trabalhavam junto comigo e que hoje estão trabalhando na Amazon. Então, hoje em dia, não é uma coisa muito difícil. Então, basicamente, o que eu acabei de falar aqui da questão de 1 segundo a mais no seu tempo de carregamento pode causar uma perda de rendimento de até 7%, de conversão, na verdade, de até 7%. Isso aconteceu com a Amazon. Eles tiveram uma atualização, e nessa atualização, o serviço deles, isso foi em 2012, se não me engano, eles tiveram aqui um aumento no tempo de carregamento das páginas dos produtos em 1 segundo. E esse 1 segundo custou para eles 1,6 bilhões até que ele fosse corrigido. Ou seja, esse 1 segundo a mais no tempo de carregamento dos produtos custou 1,6 bilhões de dólares para uma empresa que, ok, talvez ninguém venda a nível de Amazon aqui no Ocidente com tanta frequência. Mas imagina só que, ao invés de ser 1,6 bilhões, você está perdendo, de repente, mil reais, mil, 10 mil, 15 mil reais por dia de conversão no seu site. No final do mês, isso faz uma diferença muito grande. E aí, vem aquilo. Ah, ok, Jefferson, mas eu não tenho como deixar meu serviço voando. Então, eu nem tento. Se meu serviço ali, olha, demora para caramba para carregar, então eu não vou nem tentar ali fazer alguma melhoria. Vou aguardar, de repente, uma próxima versão. Mas, novamente, estatísticas aqui da Deloitte, por exemplo, eles mostram que se você tiver uma melhoria de performance de 0,1 segundo no seu serviço, aí, novamente, depende, pode, isso pode variar, dependendo do seu ramo de atuação, dependendo do volume de acesso que você tem e tudo mais. Mas, esse aumento de 0,1 segundo, ele foi capaz de aumentar conversões em 8,4 na Deloitte, e também a média de pedidos teve um aumento de 9,2 e ali, eles tiveram também um aumento de views por sessão, de 8,6. Então, às vezes, tem aqueles pequenos, como a gente pode chamar isso, débitos técnicos, digamos assim, que nós temos no nosso código que a gente fica falando, ah, não, isso aqui eu não preciso agora, eu vou aguardar, de repente, a próxima versão, mas aquele pequeno débito técnico que você tem e que você, de repente, pode resolver, ele já é suficiente de aumentar a sua performance, de aumentar o seu ranqueamento no Google ou qualquer coisa assim. Beleza? Mas, não se preocupe, hoje nós não vamos ficar aqui falando de Google ou nada disso, nós vamos falar sobre performance. Ok? Então, em resumo é, mantenha o seu load time menor que 4 segundos, todo motor de busca vai te agradecer, sua empresa vai te agradecer. Se por algum motivo ou funcionalidade, o seu load time seja impactado, ou seja, se você está desenvolvendo alguma coisa e você tem lá, de repente, sua página de produto ou sua landing page ou qualquer coisa do tipo e você percebe que aquele recurso novo está deixando o seu serviço mais lento, tenta conversar, tenta argumentar o porquê que esse serviço ele é tão importante que vale a pena sacrificar o tempo de carregamento da página, a performance, entendeu? Porque o usuário pode, de repente, num primeiro momento, continuar acessando, mas depois ele vai ter aquela referência de, poxa, isso aqui já foi melhor e agora ele ficou mais lento, então, de repente, ele vai procurar alternativas, tá? Eu, como usuário do Orkut aí no Brasil, eu me lembro que boa parte das pessoas tinham como, como fala, como motivo principal para poder deixar o Orkut ir para o Facebook lá em, sei lá, 2007, 2008, era que o Facebook era mais rápido, o Orkut era muito lento e tal, ele, na verdade, foi acumulando um monte de funcionalidade, foi ficando realmente cada vez mais lento e as pessoas usavam essa desculpa para poder migrar para o Facebook, tá? Então, sempre avaliar se uma funcionalidade nova vale a pena sacrificar performance, ok? E lembrar que perda de performance pode muitas vezes se refletir em perda de dinheiro, então, nunca é bom, ok? E se alguma melhoria que possa ser feita e vai impactar positivamente a performance, faça. Se você pode fazer, como eu falei, se você pode aumentar lá o 0.1 segundo, de alguma forma, faça, beleza? E o último conselho aqui dessa nossa primeira parte é mantenha sempre os seus servidores, interpretadores, bibliotecas, qualquer coisa que você esteja utilizando, sempre, sempre atualizados, porque isso também faz parte da performance. Quando você está utilizando serviços que estão desatualizados, além de problema de segurança, ele pode ter problema de performance que foi melhorado, como, por exemplo, olha a mensagem subliminar, PHP 8 foi lançado, e ele tem justamente um ganho absurdo em performance. Então, nesse momento, é o momento que manter os seus serviços atualizados é sempre bom, não só para a segurança da sua aplicação, para a melhoria da forma a qual você trabalha, a qual você coda, e também para a performance. Então, mantenha sempre os seus serviços atualizados. Bom, vamos então começar a falar um pouquinho sobre HTTP. Esse nosso carinha aí, o nosso HTTP ou HTTPS, com o leia de segurança, mas esse carinha aí, que todo mundo utiliza para caramba, mas que muita gente não entende, ao certo, como ele funciona. Então, nós vamos ver aqui um pouquinho do que é o HTTP, e um pouquinho também de como ele funciona. Beleza? Então, o que é o HTTP? Ele é um protocolo que permite a obtenção de recursos, como documentos HTML, e é a base de qualquer troca de dados na web. é um protocolo cliente-servidor, o que significa que as requisições são iniciadas pelo destinatário, geralmente o navegador web, tá? E um documento completo é construído a partir dos diferentes sub-documentos obtidos, como, por exemplo, texto, descrição do layout, imagens, vídeos, scripts, e muito mais. Basicamente, definiu o que são as marcações HTML, combinadas com CSS, combinadas com JavaScript, combinadas com imagens, com vídeos, recursos multimídeas, diversos. Beleza? Ah, Jefferson, mas texto muito longo, eu não li. Basicamente, é assim que o protocolo HTTP funciona. O seu cliente, tá? Ali onde nós temos o web document, ele vai requisitar as informações que vai passar pela internet, vai chegar ao servidor, pode estar distribuído, como exemplo aqui, onde nós temos o nosso servidor web, nós temos um servidor de vídeo, temos um servidor de ads, podemos ter um servidor de imagens, diversas outras distribuições que nós podemos ter aqui, e a combinação de tudo isso vai resultar na nossa página web, bonitinha, mostrando lá para o nosso usuário. Ah, Jefferson, mas isso tudo aí eu já sei. Beleza? Vamos lá. Primeiro passo. Tá? Então, tudo isso funciona com transferência de dados, sendo, eu esqueci ali o O, mas sendo realizado através dos verbos HTTP. Beleza? E os verbos mais comuns são o GET, o POST, PUT, o PET, e o OPTIONS. Onde nós temos aqui o GET, quando nós vamos requisitar uma informação, então, se você vai carregar um, não sei, vamos pegar aqui um exemplo que talvez todo mundo conheça. se você vai carregar um POST no WordPress, então a requisição que vai ser feita ao servidor é uma requisição GET, ok? Se você vai salvar um POST no seu servidor, então você vai fazer uma requisição de POST, você vai mandar a requisição para salvar alguma coisa. Se você vai editar alguma coisa, você vai ter ali o PUT, ok? Então você vai editar e você vai ter o PUT. O PUT, apesar dele não ser muito utilizado, mas ele tem a importância que seria para conteúdos parciais, então você só vai requisitar ou salvar ou qualquer coisa do tipo parte do conteúdo, então você pode ter um PUT, ok? E o OPTIONS, ele vem sendo muito utilizado mais para dentro desses frameworks JavaScript como o Angular, o React ou qualquer um desses, onde ele verifica ali as opções de verbos disponíveis para aquela URL em questão. E também ele trabalha correlacionado com o CORS, que seria o Cross-Origi Domain, e eu esqueci qual é o finalzinho aqui da sigla, mas é basicamente a verificação de Cross-Origi, onde você consegue fazer a proteção do servidor de estar recebendo requisições de um serviço que não seja de uma origem conhecida. Então você pode dizer que, olha, eu só aceito requisições do meu servidor se for do meu domínio. Se um outro domínio estiver tentando acessar, de repente, a minha API ou qualquer coisa do tipo, eu vou cortar essa requisição, ela não vai ser feita ao servidor. Beleza? Bom, uma outra coisa que também é importante nós conhecermos aqui do HTTP e temos sempre em mente é as categorias de Response Code. Uma vez que nós usamos os verbos corretos, isso, cara, se você trabalha com PHP, provavelmente você trabalha com algum API. Então, faça as suas APIs utilizando os verbos HTTP de forma correta. Quando ela for receber uma requisição para mostrar um conteúdo, ela vai receber um GET. Quando ela for receber uma requisição para poder salvar um conteúdo, ela vai receber um POST. E faça com que os seus clientes realmente utilizem esses verbos. já vi muita API que você faz um POST para poder receber de volta um dado, entendeu? Então, isso não está correto. Ok? E igualmente importante são os nossos Response Codes. E aqui nós temos as categorias. Ok? Então, as categorias de Response Code no level 100 são as categorias Informational. Basicamente, aqui, são trocas de informações para o funcionamento próprio, protocolo HTTP. A categoria 200 são as categorias de sucesso. Então, nós temos aí, basicamente, espero que todo mundo aqui conheça o 200, que basicamente é que a requisição foi feita com sucesso. Mas nós temos o 203, onde nós recebemos também conteúdo parcial. Então, nós temos aí a categoria 200 para conteúdo de sucesso. categoria 300 para redirecionamentos. Aí, novamente, espero que muitos de vocês conheçam os redirecionamentos 301, 302 são os mais populares. Temos a categoria 400 para erros do lado do cliente. E aí, novamente, é uma coisa que é muito importante de se você está trabalhando num serviço, num API, qualquer coisa do tipo, que você force isso do seu lado como desenvolvedor back-end, e que você também force o cliente que estiver consumindo a respeitar isso. Então, basicamente, se o seu cliente enviou, o cliente aqui, nós estamos falando de quem está consumindo. Pode ser um aplicativo mobile, pode ser um site na internet, qualquer coisa do tipo. Então, se o seu cliente mandou uma informação que está incorreta, você vai retornar para ele um erro de categoria 400. Ok? Então, se ele tentou fazer uma autenticação e ele não tinha credenciais, você vai retornar para ele um 401. Se ele, na verdade, mandou uma requisição para você e você estava esperando que um campo estivesse preenchido e ele não estava preenchido, você vai retornar um erro 400 para ele de volta, porque o dado que você recebeu não era o dado que você estava esperando. Ok? Então, todo tipo de erro do lado do cliente é nível 400. E os seus clientes, eles têm que saber como tratar esses erros. Beleza? E por fim, aqui, nós temos a categoria 500, que é para erros do nível de servidor. Então, basicamente, se alguma coisa aconteceu durante a chegada da requisição no servidor, durante o processamento dessa requisição, durante o processamento da resposta dessa requisição, então aí, o servidor retornaria um código do tipo 500. e também o ideal é que os clientes saibam como tratar. Porque, por exemplo, quando o usuário informa um dado inválido no formulário e o servidor sabe que o dado está inválido e retorna 400, tem que ser tratado diferente quando o usuário preenche tudo ou de forma inválida ou de forma válida, ele manda esse formulário e, por algum motivo, deu um erro no servidor. E aí, o servidor retorna algum erro da categoria de 500. O cliente não pode tratar da mesma forma. Beleza? Então, é sempre importante que esses códigos de erro estejam sempre bem sincronizados entre o time de back-end e o time de front-end para que isso não afete mais para frente. Novamente, a gente está sempre aqui voltando para poder falar de performance. Isso tudo pode afetar mais para frente a questão da performance da sua aplicação. Às vezes, não a velocidade da aplicação, mas sim como ela está performando, como os usuários estão utilizando o serviço. Ok? Bom, ainda falando em response code, uma coisa que é importante evitar sempre que possível é o erro 404. Por quê? Isso aqui impacta negativamente no ranking do seu site. Então, se você pega qualquer sistema de médica, vai lá no PageSpeed, o de metrics ou qualquer outra coisa do tipo, você vai colocar lá. Se você estiver requisitando recursos como, por exemplo, você está chamando o arquivo CSS e esse arquivo CSS não existe. Isso impacta negativamente no seu ranking e o Google também vai te rebaixando cada vez mais por isso. Além de ser uma resolução de uma chamada HTTP que você está fazendo e que vai retornar nada. Ou seja, se aquilo era algo importante para o seu site, tem que ser consertado. Se não é importante, tem que ser removido. Então, o ideal é funcionar dessa forma. Evite sempre erros 404. Bom, uma outra informação relevante sobre o protocolo HTTP é a versão mais comum e ainda utilizada no protocolo é a versão 1.1 que é de 1997. Sim, 1997. E a gente continua utilizando o mesmo protocolo até hoje. Isso prova que, beleza, ele foi um protocolo bem resiliente, conseguiu resolver muitos dos problemas que nós tínhamos do surgimento da web, digamos assim, até a web se tornar tão grande quanto é hoje, mas também ela aqui, isso mostra que muitos servidores não estão utilizando as tecnologias mais recentes. Então, eu trago aqui para vocês, pode não ser novo, assim como não é novo, o HTTP 2. se você utiliza o HTTP 1, 1.1 ainda, tenta parar, conversar com o seu time, com a sua empresa e tudo mais, e mostra para eles as vantagens que você tem de implementar o HTTP 2 na sua aplicação. Basicamente, o HTTP 2 é uma revisão importante do protocolo HTTP. Ele foi derivado do protocolo Speed, que foi um protocolo experimental do Google, e ele foi desenvolvido com o Working Group do Internet Engineering Task Force. Basicamente, o Google começou a trabalhar no protocolo Speed, e aí, quando o Google abriu isso daí, foi formado um Task Force para poder trabalhar em cima e tornar isso um padrão, tá? E eu posso dizer para você que vale muito a pena a utilização do HTTP 2 frente ao 1.1. Mas aí, você pode me falar, Jefferson, eu já ouvi falar sobre esse novo protocolo, sim, eu penso até em atualizar um dia, mas será que os browsers suportam? E eu digo para você que vale a atualização porque os browsers suportam, tem um suporte ao HTTP 2 desde 2015. O final, dezembro de 2015 foi quando os browsers finalizaram o suporte para o HTTP 2. Então, basicamente, nós temos ali, olha, Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer, sim, o Internet Explorer 11 suporta o HTTP 2. O Safari, até o Amazon Silk, que pouquíssimas pessoas utilizam, mas ele é um browser que suporta o protocolo HTTP 2. E o Edge, que foi a nova aposta da Microsoft, também suporta. desde 2015, ou seja, nós estamos falando aqui, nós estamos em dezembro de 2020, desse ano que parece que foram cinco anos, mas sim, há cinco anos nós temos um suporte completo ao HTTP 2. Então, muita gente não utiliza, muitas das vezes por desconhecimento. Então, eu trago aqui para vocês, se tiverem condição, atualize, utilize o protocolo da HTTP 2. E aí, nós vamos falar já já sobre as vantagens de utilizar o protocolo. Mas, já digo para vocês, fiquem de olho, porque o protocolo HTTP 3 foi lançado no ano passado, em 2019, e ele já é experimental tanto no Chrome quanto no Firefox. Então, pode ser que em pouco tempo ele já tenha também um suporte maior para os outros navegadores e valha a pena uma nova atualização aí. Então, mas, Jeff, o que é que isso vai me ajudar na performance? Sempre vem esse questionamento. Quando você tem um trabalho, principalmente um trabalho grande que seria fazer essa atualização, porque teria que ter atualização na infraestrutura e tudo mais, vem essa pergunta, se atualização vale a pena. Então, o primeiro ponto que eu já digo para vocês que vale a pena é por ter o seu principal protocolo de comunicação atualizado. Mas o protocolo HTTP 2 também traz um grande ganho de desempenho, principalmente porque ele permite o request and response multiplexing, que era uma limitação antiga no HTTP 1 e que, na verdade, tinha aí umas gambiarras que o pessoal fazia para poder fazer isso funcionar de alguma forma. Beleza? Mas, para quem nunca ouviu falar sobre o request and response multiplexing, é basicamente a habilidade de fazer isso daqui. o nosso protocolo HTTP 1.1, ele tem uma limitação que é você tem um número máximo de requisições que são seis requisições nos navegadores mais modernos a qual você pode fazer ao mesmo tempo. E aí, quando você tem muitos recursos a carregar, vamos dizer, por exemplo, aqui na empresa nós temos uma rede social, então nós temos várias chamadas API acontecendo, temos verificações que a gente faz durante o loading ali da nossa página inicial para o usuário e aí ele, por exemplo, ele vai lá e carrega o feed de notícia dele que tem imagens, que tem alguns outros trackers, por exemplo, então acaba que isso no protocolo HTTP 1.1 a gente tem uma limitação que ele vai engargalando, engargalando e quanto mais aqui você tem para carregar, maior vai ser o tempo de carregamento da página e como a gente viu, o tempo de carregamento pode ser importante. E no HTTP 2 ele soluciona esse problema a qual você tem praticamente uma conexão aberta onde você consegue eles dizem que é praticamente limitado, você consegue fazer diversas requisições e receber diversas respostas ao mesmo tempo. Ele é ilimitado porque você pode abrir múltiplas conexões e a única coisa que vai variar ali é o tempo que o servidor vai levar para poder processar a sua requisição e trazer a resposta. Ok? Então, você consegue ali fazer várias requisições e receber na verdade esses dados enquanto você está fazendo uma requisição você ao mesmo tempo você também consegue trazer essa resposta. Então, aqui é uma outra ilustração de como funciona o multiplex no HTTP 2. Ok? Outros pontos que também podem ajudar a reduzir o impacto das nossas requisições HTTP. Então, aqui parece que é tipo redundante mas reduza o número de requisições HTTP. Como eu falei ele parece redundante mas ele não é. apesar de parecer ser um item simples falar e pensar isso nem sempre é tão fácil de parar e também ir lá e executar. Beleza? Então, reduzir a chamada HTTP é de extrema importância porque uma vez que os browsers modernos combinando com as limitações de HTTP 1 conseguem lidar com cerca de seis requisições ao mesmo tempo você acaba tendo aí a questão de o seu tempo de carregamento vai aumentar se você tiver muitas requisições. Como eu falei com vocês aqui no nosso caso a gente tem carrega scripts a gente carrega CSS a gente carrega imagem carrega um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, toda vez que a gente tem alguma funcionalidade nova que requer de repente uma requisição a mais a gente sempre avalia. E o que a gente geralmente faz é beleza essa requisição é importante? É então ela vai ser em que momento ela é importante? Ela é importante no boot da aplicação? Não então ótimo então ela vai ser feita depois que o usuário carregou a página inicial dele ele viu tudo a gente começa a fazer essa requisição em background beleza? Então, sempre importante reduzir o número das suas chamadas HTTP e quando elas não são possíveis de reduzir você avaliar quando e como você pode fazer essas chamadas. Ok? Uma outra forma que é possível de ser feita essa redução é mesclando arquivos estáticos como por exemplo CSS, JavaScript e algumas imagens você também pode ter o Sprite e aí você tem ali várias imagens combinadas numa imagem maior e aí você faz o mapping dessa imagem mas CSS e JavaScript é tipo é essencial você ter eles combinados então você vamos dizer que você tem ali no seu projeto 15, 20 arquivos de CSS 15 e 20 arquivos de JavaScript quando você fizer o build da sua aplicação antes de você mandar para o servidor você vai pegar você vai juntar eles todos num arquivo só e você também vai comprimir vai remover tudo que é espaço comentário e tudo mais tem rotinas para poder ser feito isso de forma automática então se você utiliza algum sistema de build você pode dar uma olhada lá tem vários serviços para poder fazer isso para imagem tem também possibilidade de ser compressão então mesmo que você não diminua a quantidade de imagens que você está carregando você vai diminuir o tamanho dessa imagem então no final o seu usuário vai ter uma experiência boa porque a performance vai estar boa ele vai estar conseguindo ver o conteúdo com imagens ou qualquer coisa que tem dentro ali do tempo que o Google estima de 3 segundos beleza? beleza? falei aqui da compressão de imagem e uma outra técnica que também pode ajudar caso você tenha necessidade da utilização de muitas chamadas no HTTP 1.1 é o domain sharding na verdade o domain sharding pode ser definido basicamente como distribuir as suas chamadas HTTP em diferentes domínios já que a limitação das chamadas são por domínio então aquelas seis requisições HTTP que você pode ter simultâneas são por domínio então se você tem a necessidade de ter várias chamadas e aí você na verdade o que você pode fazer aqui é você pode distribuir isso em diferentes subdomínios como no exemplo que eu coloquei aqui então você pode ter ali um domínio onde ele só vai servir imagens nós vamos falar de CDN mais pra frente mas você tem ali o domínio onde ele só serve imagem então quando você carregar a sua aplicação o seu domínio principal carregou lá o seu conteúdo e aí ele começa a fazer chamada de imagens então ele pode carregar seis imagens ao mesmo tempo do seu subdomínio de imagens se você tem que carregar JavaScript CSS você pode ter um outro subdomínio só pra arquivo estático e aí novamente pode ser uma CDN então ele ali pode carregar até seis arquivos ao mesmo tempo do seu subdomínio estático e você também faz chamadas API de repente pra poder fazer validação do usuário coletar alguma informação e tudo mais e aí novamente ele pode ter até seis requisições ao mesmo tempo pra sua API então aqui o domain sharing é uma das soluções como eu falei tem algumas gambiarras que pode ser feito no HTTP 1.1 pra poder otimizar a sua performance com relação às requisições da HTTP beleza? bom agora que nós falamos já um pouquinho bastante até sobre o protocolo da HTTP vamos entender um pouquinho mais sobre servidores ah não mas não desses servidores aqui mas desses aqui tá bom o servidor ele é uma das partes mais importantes a ser monitorado de perto na busca por performance e a afirmação de que com servidores maiores em potência com servidores melhores o meu site vai ser mais rápido com certeza acredite nem sempre ela é verdadeira na verdade existe alguns fatores na verdade esses alguns pode ser vários fatores que podem impactar a performance antes mesmo de chegar ao servidor fisicamente falando ou seja o usuário disparou a requisição ele entrou no seu site o navegador iniciou a requisição para o servidor tem um milhão de coisas pequenininhas que acontecem ali nesse meio tempo até realmente ela bater lá na sua aplicação PHP que vai para o banco de dados vai coletar aquela informação e retornar tá e aí eu vou falar sobre algumas aqui mas acredito são muitas outras tá um dos fatores que podem impactar na sua velocidade é localização tá a localização ela é muito importante então sempre que possível tenha a sua infraestrutura próxima a geolocalização onde os usuários estão isso ajuda bastante a diminuir latência e também dar uma reduzida no DNS no CAPS que é a quantidade de salto que o o DNS vai fazer até realmente chegar ao seu servidor tá isso aqui é basicamente eu sei que nem sempre isso é possível nem sempre é uma realidade mas isso aqui é basicamente o conceito de se os seus usuários se você sabe que a sua base de usuários maior é no Brasil você vai ter servidores no Brasil se você começa a expandir você vai ter usuários nos Estados Unidos você vai ter servidores nos Estados Unidos se a sua base de dados de usuários começa a crescer e ir para a Europa você vai ter servidores na Europa então eles vão estar sempre acessando o servidor que está mais próximo a eles tá e isso aí eles vão fazer justamente com a ajuda de load balancing dependendo do tipo de serviço que você esteja utilizando ele tem disponível para você o sistema de balanceamento de carga tá e que ele é de vital importância principalmente para serviços com alto volume de tráfego o load balancing ele ali é basicamente o serviço que vai receber a requisição do usuário e baseado nas métricas coletadas do servidor como processamento memória e tudo mais ele vai escolher para você tem outras métricas que podem ser utilizadas mas ele ali escolheria para você o melhor servidor digamos assim o servidor que está mais disponível a receber aquela requisição o que está com uma folga de carga tá então basicamente isso aqui é um gráfico pequenininho de como funciona aqui grosseiramente falando o nosso load balance então você vai ter ali o seu tráfego de entrada o load balance você vai analisar como está a saúde de cada servidor e vai redirecionar o tráfego para os servidores que estão mais folgados beleza dentro desse sistema de load balance você também pode ter a distribuição por localização tá então isso aí seria uma das formas de você também melhorar tanto a performance quanto a experiência do seu usuário sempre pensando na localização da sua base de usuários maior e uma outra coisa que também é muito importante com relação aos servidores é manter eles com constante manutenção tá então nós temos aí os dois memes clássicos que é basicamente eu reiniciei meu web service uma vez 10 anos atrás né para alguns é verdade e o servidor diz se você não sabe o que está errado eu não vou te falar o que está errado tá então é muito importante que você tenha esse relacionamento mais próximo digamos assim com o que acontece no seu servidor desde é claro você tem acesso a ter essas informações e tudo mais é muito importante é uma coisa que eu sempre trouxe de conteúdo na PHP Conference eu acho que como programador é muito importante você saber onde a sua aplicação vai rodar então é sempre importante você estar conversando com o time de infra para poder discutir os aspectos já beleza eu tenho aqui um determinado recurso eu acho que o recurso vai rodar melhor dessa e dessa outra forma aqui então é sempre importante ter esse esse follow esse contato com o time de infra beleza então primeiro conselho mantenha sempre os servidores atualizados servidores e serviços sempre atualizados tá eu sei que é uma das coisas mais difíceis no mundo é manter o ecossistema atualizado tá e principalmente uma vez que ele saia do ciclo de atualização ou seja você perdeu tinha que ter feito atualização dois meses atrás não fez já lançou uma versão nova só vai ficando cada vez mais para trás tá mas quanto mais você deixar acumular pior vai ficando tá até chegar a um ponto onde você não consegue mais atualizar de forma nenhuma tá eu atualmente eu estou com a aplicação legada aqui que tipo tá tá sofrido a gente não tem como atualizar e se a gente tenta na verdade atualizar sei lá o core da aplicação ele quebra porque as dependências não são mais compatíveis então tem quando vai se deixando passar vai dando problema entendeu foi uma aplicação quando eu cheguei aqui ela já era legada né quando eu cheguei já tinha versões mais novas mas agora que a gente está pensando em mudar mas acaba que opa acaba que a gente para mudar a gente tem que refazer tudo do zero entendeu mas é isso mantenha sempre o seu ciclo de atualização constante tá aqui por exemplo a gente consegue manter pelo menos as nossas APIs tipo nós utilizamos Laravel aqui nós temos um dia do mês que é o dia de pegar e atualizar se olha saiu a versão nova do Laravel se saiu beleza atualiza se saiu a versão nova dos nossos pacotes se tiver beleza atualiza então a gente consegue manter ali uma vez por mês fazer atualização de praticamente tudo beleza bom pra bibliotecas os usuários do GitHub podem utilizar o Dependabot que ele automaticamente verifica se tem atualização dos pacotes e daí ele cria pull request pra você e aí você só tem que verificar se tem de repente alguma coisa ali que possa impactar o seu serviço mas ele geralmente faz esse pull request de versões minor então ele não vai por exemplo ah saiu a versão 2 você tá na versão 2 e saiu a versão 3 ele não vai chegar e criar pra você esse pull request porque ele sabe que isso aí é uma atualização que você vai ter que fazer manualmente beleza outra coisa importante é ter no seu servidor de ter no seu servidor desculpa é um serviço de coleta de métricas com isso você tem sempre condição de analisar o comportamento dos seus serviços e encontrar possíveis gargalos facilitando assim a resolução dos problemas que forem aparecendo beleza e por último mantenha seus servidores atualizados sempre servidores e serviços e a mensagem subliminar ali né o GQT piscando na tela PHP 8 foi lançado se você tem o PHP rodando no seu servidor atualize vale a pena pra você e pros seus serviços beleza distribuição tá nós já falamos aqui sobre a importância de conhecer o protocolo HTTP pra que você consiga entregar o seu serviço de uma forma melhor mas em adição a isso nós podemos acrescentar o uso de rede de distribuição de conteúdo que são as nossas CDNs que vem ali de Content Delivery Network tá basicamente a nossa CDN funciona grosseiramente falando dessa forma tá o usuário vai fazer a primeira requisição tá ele vai requisitar o arquivo geralmente a CDN ela é utilizada para arquivos estáticos então sempre mantenha isso em mente mas o usuário vai fazer a primeira requisição esse arquivo não está disponível na CDN ainda então a CDN vai lá vai pegar esse arquivo no seu servidor onde ele deve estar disponível e aí vai fazer o cache desse arquivo na CDN e vai entregar pro usuário quando o segundo usuário vier requisitar o mesmo arquivo esse arquivo já está na CDN só que o servidor da CDN é um servidor feito para ser performático tá então ele ali eles fazem tudo que é melhoria possível para você ter a performance então a resposta desse arquivo estático para o usuário vai ser muito grande tá e sem contar que os servidores de CDN por padrão eles têm disposição global então se o usuário está fazendo a requisição do Brasil ele tem um servidor mais próximo do Brasil que vai entregar esse conteúdo mas se o usuário começa a acessar o site sei lá de Japão ele vai ter um servidor próximo ao Japão para poder entregar aquele arquivo para o usuário de uma forma mais rápida tá isso também é muito útil quando você de repente não consegue distribuir os seus servidores mas pelo menos os arquivos estáticos são distribuídos e aí falando um pouquinho mais sobre CDN tá tem sempre aquela não eu também já ouvi falar sobre CDN mas não sei aqui se vale a pena usar ou não então já digo para você bom o uso da CDN ela pode ajudar a resolver dois problemas na verdade três tá as CDN elas são comumente utilizadas para distribuição de conteúdo estático como eu já falei com vocês então por isso na maior parte das vezes nós teremos armazenados lá conteúdos tipo imagens fotos vídeos arquivos javascript arquivos css infinidades de arquivos estáticos e isso e até tem um uso interessante que nós fazemos aqui de CDN também aqui na empresa basicamente nós temos alguns arquivos resposta de API que nós salvamos na CDN também porque nós temos alguns conteúdos como por exemplo uma requisição API para poder pegar dados básicos dos perfis do usuário nós toda vez que o usuário faz uma alteração no perfil dele nós salvamos já um arquivo javascript com a resposta que a nossa API daria para aquele para aquele usuário e daí quando o usuário faz a requisição a primeira coisa que a gente faz é checa se está na CDN se não está na CDN beleza vai até a API e a API vai no banco e tudo mais mas se está na CDN ela já entrega o arquivo javascript porque a nossa API rest ela retorna JSON no final então acabou que foi uma solução simples e que foi bem interessante a gente teve um grande performance bem grande com isso tá é bom a CDN ela é simplesmente um servidor de distribuição mas ele tem uma mágica ali por trás do do funcionamento uma mágica entre aspas foi o que eu falei aqui com vocês antes a nossa imagem aqui ela mostra justamente os diferentes usuários fazendo requisições a nossa CDN só que essas CDN já são distribuídas pelo mundo então independente da localização daquele usuário sempre o servidor que vai responder essa requisição é o servidor que estiver mais próximo beleza e como eu disse antes o uso de CDN ele pode resolver outros problemas como a compressão de imagens e de arquivos já que muitos serviços de CDN ele já tem já a possibilidade quando você manda um arquivo de texto pra lá já faz a compressão desse arquivo de texto quando você manda uma imagem ele já pode fazer crop da sua imagem e compressão pra poder reduzir tamanho então muitos serviços eles já trabalham bem dessa forma beleza bom filas tá uma outra forma de melhorar a performance do serviço adicionando o conceito de filas a utilização de filas ela pode ser muito vantajosa pra execução pra execuções de longa duração onde o usuário normalmente teria que aguardar o processamento e com isso com o uso da fila você pode simplesmente avisar ao usuário que a tarefa está sendo executada e uma vez que a tarefa finalize você vai mostrar em tela ou via alguns serviços de notificação que aquela tarefa foi encerrada e que ele pode já acessar aquele determinado arquivo ou qualquer outra página que ele esteja esperando tá uma outra forma que pode ser utilizado fila e que ela vai ser bem beneficial pra execução de tarefas paralelas então se você tem um job pra poder ser feito em background e que ele às vezes é um job que vão dizer que vai requerer 10 segundos de execução dependendo do tipo de tarefa você pode paralelizar você pode ter ao invés de ter um ou como eu posso falar isso seria ao invés de você ter um servidor executando essa tarefa de 10 segundos você pode ter de repente dois servidores dois pequenos servidores executando duas tarefas que vai levar 5 segundos no final beleza aqui eu tenho um pequeno exemplo de um tipo de execução que pode ser feito utilizando filas que é basicamente a criação de um pdf eu quero gerar um relatório então você pode o usuário vai lá vai solicitar a criação do relatório e você vai falar beleza seu relatório está sendo gerado e com isso o usuário está disponível lá para ele pode continuar navegando fazendo o que ele estiver fazendo e ele vai seguir a vida dele em algum momento você pode tanto mostrar uma notificação ou pode ter aquele sininho de notificações e aí você avisa para ele olha seu pdf foi gerado beleza aí o usuário clica lá e ele vai acessar esse arquivo realmente outro exemplo legal de uso de fila é basicamente todo o sistema que vocês acessem de comparação de preço principalmente comparação de preço de passagem aérea se você for lá você vai ver que quando você faz a pesquisa ele vai mostrar olha encontramos aqui melhores preços na companhia A e aí às vezes ele já carregou a companhia B mas a C não carregou mas a D já carregou o conteúdo você vê que na verdade à medida que ele vai finalizando a comparação ele já vai carregando em tela isso é basicamente serviço de fila só que o o job que demorar menos o job que demorar mais a rodar ali ele vai ser carregado mais tarde entendeu mas a medida que uma requisição terminou ele já vai carregando aquilo ali tá e isso aí é diferente de quando você faz uma busca e aí você tem que esperar todos os seus resultados carregarem pra daí você carregar em tela pro usuário então a comparação de preços de passagem aérea e o site comparador de passagem aérea são bons exemplos de uso de filas ok bom cache eu acho que na área da computação isso aqui é a definição na área de computação cache é um dispositivo de acesso rápido interno a um sistema que serve de intermediário entre o operador de um processo e o dispositivo de armazenamento mas na minha opinião cache ele é simplesmente a coisa mais polêmica uma das coisas mais polêmicas que a gente tem em TI e ele acaba gerando isso uma chuva de meme tá eu acho que cache é uma das poucas coisas que até usuários leigos geralmente eles já tem a questão do conceito do cache eles podem não saber exatamente o que é mas eles sabem que existe a entidade cache e que você tem que limpar o cache geralmente pra poder funcionar beleza então tirando aqui os memes como eu falei eu acho que é um dos pontos mais polêmicos não só do lado do desenvolvedor mas também do usuário mas apesar de todo o estresse que ele pode trazer há também inúmeras vantagens que pode trazer de ganho de performance e de desempenho de dinheiro e de recursos os principais pontos a ser debatidos quando falamos de cache é qual tipo de cache que eu preciso pra minha aplicação e aí nós temos depois dessa pergunta aqui nós podemos estar falando de cache HTTP cache DNS cache objetos cache resposta HTTP e por aí vai tá então aqui no nosso conceito no contexto de servidor de aplicação de Nexo Apache ou qualquer um que você esteja utilizando é possível aplicar as regras de cache para o conteúdo geralmente aplicado ao conteúdo estático e essas regras devem ser seguidas pelos navegadores então basicamente aqui olha um exemplo de como você define a validação de cache para o navegador para esses tipos de arquivos que nós temos aqui arquivos JPEG JPG GIF CSS e assim por diante então você está dizendo ali que você não quer que ele grave no Access Log no Not Found e ele vai esperar em 365 dias então aqui eu estou definindo uma duração de cache de um ano e basicamente essa esse nosso essa nossa inspiração aqui junto com o nosso header ali de cache control vai falar para o navegador que ele deve fazer cache daquilo ali durante o ano isso geralmente é discutido com o time e por exemplo nesse caso aqui imagens você não deve ficar sobrescrevendo imagem entendeu se você tem uma imagem você tem uma versão nova daquela imagem ali geralmente você tem um hash que você adiciona no nome da imagem para aquela nova imagem com isso você consegue manter o seu cache funcionando da forma mais performática possível entendeu e a mesma coisa para arquivos CSS arquivos JavaScript então você vai sempre tendo ali o nome de arquivos diferentes sempre faz o append daquele hashzinho no nome do arquivo uma outra configuração que ajuda a performance e é requerido por todo o sistema de métricas como o PageSpeed é a compreensão de zip do conteúdo da página basicamente isso vai ser feito totalmente no servidor você não tem que fazer isso a nível de aplicação e o seu site pode ter ganhos de até 84% 84% a menos de transferência de dados para usuários mobile é uma coisa muito bonita e no Indiex é bem simples de você configurar lá no seu bloco HTTP da configuração padrão do Indiex você tem aí as suas configurações de cache ok e deixa eu correr aqui que acho que o Galvão já está por aí e o Indiex também pode fazer cache as suas requisições de proxy ou seja basicamente o Indiex ele pode trabalhar com proxy reverso no PHP então você faz a requisição para o Indiex o Indiex vai fazer a requisição ao seu serviço HTTP e vai bater lá no seu framework depois do seu banco de dados ou qualquer coisa do tipo mas essa requisição que você faz entre o Indiex e o seu serviço HTTP ele também pode ser cacheado então uma vez que você tem informações que não tenham tanta alteração assim ou não sejam conteúdos dinâmicos você tem condição de fazer o cache disso no próprio Indiex então ele nem vai na sua linguagem de programação ele recebe ele fala opa eu tenho já um cache disso aqui e aí ele já retorna para o usuário ou seja é muito rápido porque ele não vai bater na sua linguagem não vai precisar ser reinterpretado não vai precisar ir no banco novamente ok então aqui um exemplo básico de configuração de cache para o Indiex então basicamente aqui nós definimos qual é o nome do nosso da nossa zona de cache qual é o tempo de duração desse cache nesse caso aqui é de 10 minutos qual o tamanho máximo que ele vai ter tá e aqui nós no bloco de location nós fazemos o uso desse bloco de cache e também podemos definir quais são os tipos de resposta que ele não vai fazer cache porque a gente não quer fazer cache de erro 500 erro 502 ou qualquer coisa do tipo então só se ele tiver uma resposta com sucesso que ele vai fazer o cache beleza e um outro tipo de cache que é recomendado é o cache lá da aplicação e com isso por exemplo eu trago aqui o framework Laravel que tem um dos serviços de cache absurdamente bons e funciona de uma forma muito satisfatória tá então ele aqui ele basicamente funciona dessa forma a sua aplicação web ela vai fazer a requisição e o Laravel ele vai tentar se você tiver o serviço de cache habilitado né por padrão ele vai tentar verificar se existe o conteúdo já no cache se não tiver ele vai no banco se tiver ele carrega o que tiver no cache e uma coisa que você pode fazer sempre que você tiver uma edição daquele dado no banco você vai lá e invalida aquele dado no cache tá que isso também é uma das coisas mais polêmicas que é a invalidação de cache tá um outro uso de cache que é recomendado ah beleza eu dupliquei o jovem aqui opa diga desculpa interromper eu preciso eu preciso encerrar a gravação oficialmente tá mas a sala a sala é de vocês tá então se você quiser terminar a sua palestra deixar o pessoal tirar dúvidas e tudo é tranquilo tá a gente só precisa encerrar oficialmente aqui a gravação tá bom não tranquilo eu tenho na verdade dois slides mas pode pode seguir o barco aí tá bom e lembrando então pessoal é às 19h30 a gente tem o happy hour virtual tá se você quiser comparecer já foi um prazer ter você lá opa acho que cortou você aí Galvão oi? eu tô perguntando pra ele não pra você o que que é Jefferson desculpa pessoal alguém ouve o Galvão ou só morreu pra mim opa alô alô pessoal pode dar um feedbackzinho por gentileza eu tô ouvindo aí ó Jefferson Jefferson alô Jefferson ah tá Jefferson não vendo? estranho eu não tô ouvindo Galvão parou pra mim bom eu vou bom pessoal eu vou pro chat isso foi algo do meu lado isso explico pra ele podem ficar tranquilos não acabei de testar o meu áudio aqui continua legal beleza vou vou seguir aqui o Galvão pelo jeito já já mutou ali vou só como eu falei faltam dois slides só então deixa finalizar finalizar aqui tá então como eu tava falando com relação ao cache Laravel dessa forma a requisição uma vez que ela é feita ela pode ser mantida por alguns minutos e aí você pode definir no próprio Laravel qual é o tempo de duração tá dessa requisição no cache e aí caso alguma informação como eu já falei caso alguma informação seja editada ou alguma informação específica precisa ser alterada você pode e deve fazer a invalidação o purge desse cache tá e aí vem aquela pergunta mais polêmica que é e a invalidação desse cache Jefferson então eu acho que o assunto de invalidação ele por si só ele merece uma palestra a parte entendeu mas basicamente as estratégias de invalidação de cache boa parte do serviço de cache que eu mencionei aqui todos eles suportam invalidação então se você tem o cache do lado do Indinex o próprio Indinex ele tem a possibilidade de você fazer uma requisição HTTP para o Indinex e fazer a invalidação desse cache lá o seu serviço de CDN boa parte deles suportam você fazer deleção por exemplo de objeto lá mas não é uma boa prática já que geralmente o conteúdo da sua CDN ele deveria ter um tempo de duração mais longo entendeu então como eu falei a boa prática se você tem uma nova versão daquele arquivo você vai lá você vai fazer o append você vai colocar no nome dele qual é o restinho dele boa parte do serviço de CDN se vocês fecharem atenção ele tem lá um restinho na imagem que é justamente para poder não acabar caindo nesses problemas de cache entendeu ou de invalidação de cache porque você pode invalidar do seu lado do servidor mas não conseguir invalidar por exemplo no navegador e aí você vai ter que ficar falando do seu usuário beleza tem que fazer um force refresh para você conseguir ver o conteúdo novo tá então como eu falei boa parte do que eu mostrei aqui eles suportam a invalidação por padrão então você consegue programaticamente invalidar e aí a recomendação é sempre que o conteúdo for alterado você invalida todo e qualquer cache que tiver tá e só por último a minha recomendação para cache também é não tente fazer cache de conteúdo que é dinâmico que não tem como não ser dinâmico entendeu nós temos aqui por exemplo na empresa um tipo de de dado que por exemplo se você tem aquele usuário no seu nos seus contatos no seu contato do celular ele mostra para você na nossa rede social com o nome que está na sua agenda de contatos que para você vai ser sempre alguém familiar entendeu ou seja é muito difícil a gente cachear esses tipos de requisição porque ele depende de saber quem é você e depois naquela lista de sei lá de posts que você está vendo ali se algum daqueles posts é de alguém que está na sua agenda de contatos ou seja a gente não tem nunca como fazer cache daquela aquisição mas aí a gente até brinca que isso foi um tiro no pé que hoje em dia é uma funcionalidade muita gente usa muita gente gosta mas que para a gente hoje é impossível a gente fazer o cache da nossa página principal que é um feed de notícia entendeu então como eu estava falando se você tem um conteúdo que ele é extremamente dinâmico e você não tem como se livrar disso não faça cache dele porque você só vai armar mais problemas do que solucionar problemas bom pessoal como eu falei com vocês isso aqui foi mais uma discussão e trazendo também sobre alguns passos e desafios que eu passei coisas que eu trabalhei e solucionei aqui do nosso lado mas estou aberto estou aberto aqui a pergunta a gente pode bater um papo aqui quem tiver dúvidas pode abrir o microfone vamos bater um papo aí muito obrigado pela atenção pelo tempo de vocês aí no ano passado eu fiz uma palestra sobre configurações do PHP com o Indinex e a gente falou um pouquinho sobre o cache nessa palestra então esse QR Code que tem aqui nesse slide ele é justamente para os slides da palestra que eu fiz na PHP Conference no ano passado e esse link aqui também é o linkzinho para os slides então quem quiser depois dar uma conferida lá eu vou como eu falei eu fui mais tecnicamente então lá tem bastante código que vocês podem dar uma olhada e ver como melhorar a performance do Indinex trabalhando com o PHP em mais detalhes beleza? então pessoal é isso muito obrigado pela atenção de vocês e espero que tenha sido proveitoso para todo mundo aí beleza? então está aberto aí o microfone o chat o bate-papo quem quiser falar beleza eu achei aqui meu chat deixa eu ver aqui beleza? vi aqui a mensagem do Galvão tranquilo Galvão deixa eu ver aqui serviços médicos de servidor quais opções temos open source para analisar dados? uma ótima pergunta não sei quem aqui para mim aparece com os nomes meio estranhos mas o rei aqui perguntou opa beleza Luciano então cara a opção que eu mais recomendaria seria a utilização do Prometheus para poder fazer análise de log isso é uma coisa que eu acho que é muito importante entendeu? porque nele você consegue tanto fazer análise dos logs da aplicação você consegue ter nele tempo de carregamento da página tempo de quanto na verdade você consegue quanto tempo a requisição levou para poder entrar no servidor e para sair quanto tempo ela levou por exemplo entre o seu proxy reverso e a sua aplicação em si o seu script PHP então você pode conseguir analisar se você tem um gargalo na sua aplicação se você tem um gargalo no seu servidor entre o Nginx e o PHP então o Prometheus ele é bem completo ele é open source entendeu? então você consegue resolver bastante dos problemas com ele tem o Grafana também para dados do tipo time series mas eu acho que o Prometheus ele vai resolver boa parte dos problemas sim beleza? respondido? respondido sim beleza bom tem uma outra pergunta aqui com relação a versões do Laravel como vocês lidam com isso? porque como garante que ao subir uma versão do Laravel não vai quebrar alguma coisa então a forma que nós trabalhamos aqui é desde a versão 5 não desde a versão 6 que foi quando eles anunciaram que eles teriam uma frequência de atualização bem maior nós passamos a fazer a atualização na semana seguinte ao lançamento da versão e no que nós temos aqui uma infraestrutura que acaba permitindo que a gente consiga fazer testes de uma forma mais extensiva isso acaba nos dando uma vantagem porque nós temos aqui o nosso ambiente de Nightly onde a gente consegue fazer qualquer experimento digamos assim do lado do desenvolvedor sem quebrar nada para a galera que testa e tudo mais então nós temos a nossa versão de Nightly nós temos a nossa versão de desenvolvimento que é a nossa versão de dev onde só os desenvolvedores fazem não só os desenvolvedores mas é principal para os desenvolvedores fazerem tudo que é tipo de teste até o desenvolvimento ali em cima também nós temos a nossa versão de staging que é a nossa pré-produção então basicamente os testes vão trabalhar nessa versão só para daí a gente ir para a produção entendeu então geralmente quando nós fazemos atualização de Laravel ele ainda vai passar por três ambientes antes de chegar no ambiente de produção então acaba que é muito difícil a gente mandar algum erro para a produção porque a gente já teve ali meio que um filtro entre nós desenvolvedores e também a galera de teste até chegar na produção entendeu eu não sei se te responde mas o que deu certo para a gente foi fazer dessa forma mas eu acho que com pelo menos dois ambientes se você tiver um ambiente de desenvolvimento e um ambiente de produção e esse ambiente de desenvolvimento que eu estou falando ele tem que ser uma cópia do seu ambiente de produção ele é realmente um novo set de servidores com banco de dados tudo exatamente igual a produção é claro que o tamanho pode ser menor então vamos dizer que você está utilizando a Amazon e você tem um servidor parrudo em produção você pode ter um servidor mais pequenininho para o seu ambiente de desenvolvimento mas as configurações versões de tudo que está rodando lá e tem que ser igual a produção para você não ter aí falsos positivos ou qualquer coisa do tipo entendeu aí novamente não sei se respondeu a sua pergunta beleza não sei se tem mais alguma pergunta pessoal quem quiser tirar alguma dúvida Jefferson eu vi que tem três maneiras aí da gente trabalhar com gerenciar o cache na aplicação no servidor web ou usando o CDN para aplicações pequenas assim PHP eu já trabalhei muito com aplicação pequena onde vamos supor a lista de grupo de usuário quase nunca vai mudar os usuários do sistema quase nunca vai mudar onde vale mais a pena esse tipo de guardar esse tipo de cache no CDN ou gerenciar isso na aplicação ou em GDX pode cuidar disso então essa é uma boa pergunta porque idealmente o cache que você faz na sua aplicação ou na GDX eles seriam cache de pouca duração entendeu então eles seriam para dados que são dados mutáveis então se você tem ali como novamente fazendo aqui o meu exemplo se eu tenho perfis de usuário eu sei que esses perfis de usuário eles são mutáveis o usuário pode a qualquer momento ir lá e colocar o nome dele entendeu então eu tenho que refletir essa informação eu sei que é um dado que ele é mutável mas ele é um dado que ainda é possível ser feito cache entendeu então aí esse cache seria ou a nível de aplicação ou a nível de GDX seria a minha recomendação para o exemplo que você deu que são dados que eles não serão que eles não são mutáveis já por um bom período ele já é praticamente um arquivo estático são dados estáticos ele vai ser alterado de tempo em tempo então esse tipo de dado você pode até ter ele no ACDN tá a única coisa que que poderia impactar isso é uma vez que esse dado foi mudado ele tem que estar disponível basicamente naquele momento porque lembrando que quando você faz uma alteração você ainda vai ter que pegar esse esse dado geral de exonde ele mandar para o ACDN então você pode ter um ou dois segundos de delay se um ou dois segundos de delay é ok beleza eu mandaria para o ACDN ele passaria a ser arquivo estático você na verdade economiza até com processamento em algum momento você vai chegar e você vai ver que talvez você nem precise de um servidor para poder fazer isso tudo você pode ter o que eles chamam daqueles servidores on the fly na hora que você tem que fazer um processamento a Amazon tem serviço assim tipo Amazon Lambda que na hora que você tem que fazer o processamento ele vai lá vai habilitar uma função Lambda que vai fazer aquele processamento e vai mandar vai salvar esse arquivo em algum lugar e depois vai matar aquele servidor ou seja você só teve o custo real do tempo que ficou processando entendeu não sei se responde a sua dúvida mas eu no exemplo que você deu eu oferei o Castelli no ACDN bacana muito bem respondido beleza beleza deixa eu ver aqui pediram o link do slide é uma boa deixa eu só ver aqui ó estou mandando aí no chat para todo mundo ele vai abrir o o Google slides e deixa eu ver esse que eu mandei ele é o link para o da da palestra que eu dei no ano passado desse daqui pessoal deixa eu ver aqui se eu tenho como exportar ele beleza eu posso exportar aqui cadê para um formato PowerPoint mesmo não não requer senha deixa eu puxar ele para a minha outra telinha aqui que para mim vai ser mais fácil ok eu vou fazer o seguinte eu vou pegar esse que eu acabei de gerar aqui é bem capaz de alguma animação ou qualquer coisa assim não ser mostrado da mesma forma que foi na apresentação mas eu vou pegar ele aqui e vou mandar agora para o meu para o meu Google Drive que aí eu consigo compartilhar com vocês também neste momento no geral se alguém tiver alguma outra dúvida pergunta pode mandar aí ou abrir o microfone vai ser bom quem quiser falar no microfone pode ficar à vontade só um minutinho que nesse momento eu não estou vendo o chat que eu estou na outra janelinha aqui fazendo upload beleza bom upload feito estou gerando aqui o link compartilhável agora sim cara eu abri uma uma aba anônima para poder fazer a palestra aí ele fica mostrando novidades do Google Drive vamos lá beleza tem esse último link que eu mandei aí são desses slides que eu acabei de apresentar e o que eu mandei anteriormente é do PHP com Indinex deixa eu ver aqui se eu já trabalhei com o protocolo WAMP cara não eu não trabalhei e na verdade deixa eu ver aqui porque ele está um pouquinho fora do do meu radar o deixa eu ver você quer abrir o microfone aí de repente falar um pouquinho sobre o protocolo eu sinceramente não conheço cara eu estou começando a trabalhar protocolo de mensagem eu estou começando a trabalhar com esse protocolo interessante ele seria pelo que eu estou vendo aqui ele é um subprotocolo de WebSocket então ele seria sim bem interessante para requisições assíncronas e até mesmo para trabalhar em conjunto com fila como eu falei com vocês na parte de filas seria possível justamente uma vez que terminou o processamento daquela fila daquela tarefa que estava sendo executada você já trazer essa informação para o usuário em tela interessante eu não conhecia não vou colocar ele aqui no meu radar whatsapp vai o sistema de mensagens ajuste desse protocolo deixa eu ver aqui eu não sei se eu estou com algum problema no áudio de novo mas eu ou se você não está falando aqui para mim quem está como rei quem fez a pergunta não sei se você falou alguma coisa aqui eu vi que você abriu o microfone mas não não veio som nenhum me ouve agora mas deixa eu ver aqui deixa eu trocar meu telefone me ouve agora beleza bom coloquei um confio aqui que não tem como como dar problema vai que há alguma interferência bluetooth aqui beleza é bizarro não estou não estou ouvindo ninguém apesar do do hangout aqui dizer para mim que ele fez o teste de som aqui deu tudo certinho é o seu som está muito bom deixa eu tentar aqui foi que eu não sei se eu sair e voltar opa agora eu estou ouvindo alguém bom pessoal não sei se tem alguma outra pergunta se tiver manda aqui no no chat ou qualquer coisa a gente pode falar daqui a pouquinho no no happy hour porque eu sinceramente eu ia tentar sair da chamada voltar mas eu acho que eu preciso ter alguém da conferência para poder aprovar a minha volta beleza bom pessoal brigadão pelo tempo de vocês por estar aqui para a gente poder compartilhar esse conteúdo e novamente fica aí meus contatos lá no no github twitter e tudo mais vocês conseguem fazer contato no meu github provavelmente tem o meu e-mail também então se alguém quiser falar lá entrar em contato e no instagram de vez em quando a gente posta algumas coisas legais aqui do de munique cara sempre falo nas palestras incentivo para caramba quem tiver afim mete a cara depois aí dessa época de corona vale a pena ver uma vaga fora do brasil e na verdade eu até tenho alguns amigos que atualmente eles estão trabalhando para fora do brasil então está valendo até mais a pena também mas é isso é um mercado que está muito bom e novamente a gente pode também trocar ideia com relação a isso quem quiser beleza valeu pessoal